Mestre, se tiver piscando, tá filmando? Tá, tá. Tem que acompanhar, pra pegar as pontinhas agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai ter o submission, pra ter pra curto. Vai ter que finalizar ele. Vai ser rapidinho. Agora você tá na geleia, velho. Bom, vamos pegar esse vídeo, depois que você emagrecer você vai ter que tirar ele. Vamos. Isso. Isso. Bora, Gelé. Pera aí, porra. Para. Para aí, pega aí. Deixa eu passar. Ah! Pera aí, gelé. Eu tenho que pegar o ritmo do treino. Esse treino infinito. Esse treino infinito. Deixa eu passar por cima. Deixa eu passar por cima. Deixa eu passar por cima aí, porra. É isso aí. Você quer começar por cima também? Falei. Falei. Rapaz. Parece a poliga aqui. Eu tô mal, hein? Ok. Tá bom? Tá bom? Falei. Aí não dá pra lutar na sequência assim. Eu meto no dia a dia. O dia a diminuir aí. Só porque eu tava cansado. É. 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 Agora só gira em cima dele assim. É. Movimento é isso. Mão é esse que eu gosto. É. É, né, então. O dia a dia. O dia a dia. Opa, essa daí foi? Caralho. Ixi. Não pode mostrar pra ninguém essas técnicas. Tem uma. Tem uma. Uh. Ah, mestre. Eu. Corri cinco quilômetros. Não tô conseguindo nem. Por isso que eu queria aí cinco. Aí cinco a gente já tá recuperado. Tem de novo. Hã? Tem de novo. De novo. Tô dentro. Tô dentro, tiozão. Llegou. É, mestre. Ah, não sou o meu. Finaliza, porra. Pra ele ver que o outro ele tá errando. É. Comestrão. Cadê o Cyborg? Aquele golvilho. Dos campeonatos. Cyborg. Hã? Derruba, pô. Saca a perna aí. Não, derruba ele. Vai ninguém derruba ele. Vai, gordo. Vamos. Sabe de todos a defesa? Não, meu irmão. Você pegou. Vai botar o seu táxi. Aí é treinando. Ah, não. Calma aí. Faz ali de novo. Sobra um negócio. Não sei lá. Ele entra num pé. Cê só agita por cima e já tá encaixado. Caralho, velho. Pô, não mostra pra ninguém isso aí, hein? Isso aí é só faixa preta aqui. Cê tá vendo, né? Cê tá tendo prazer de treinar com faixa preta. Vai lá, depois eu sei com o mestre, Vini. Beleza. Vem lá, o peitinho. Vem lá, o peitinho. Boa, esse cara de coisa... Olha só, mas cadê a minha amarecida, não vejo? Ó! Eu vou fazer aquele cara, mano. Se eu não fazia ele, vamos ter uma história de ideia. Já falei pra eles caírem na cara. Ô, Cato! Bora treinar, bicho! Ele tá ali, ó! E aí, bicho! Porra! Tio João, você deve conhecer o pai da namorada dele. O Bruno, Zé. Ah, é? Você vai pegar o Albertinho e você põe esse aqui. É o Vini. É, não? Ah, caguei. Isso! Fala pra ele, Roberto. Vou falar. Fala pra ele. Vim, Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele. É, você pode pôr ele. É, tu não vai na correria aí, sabe? Mas eu tô... Agora tô precisando. Fala pra ele. Fala pra ele. Tá mais, mano. Fala pra ele. Se na vez ele, é de ouro e de novo, ó. Fala pra ele. Tá aqui, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.